Wow, Castify no ar, esse episódio 45, sou Arthur Justino, Zika Memo, hoje vamos falar de Ken Carson, Sima Funk, Jessica Ellen, tem serviço público pra população e vamos atender o saque do Insta, that's it, that's it, that's it, castify, start no Ken Carson, vamos começar com ele, lançou uma pedrada aí chamada Fighting My Demons, Zika Memo, esse nome, o bagulho é pra mim, lutando contra meus próprios demônios, o bagulho é dentro de mim, Desestala essa fita aí, progresso, Zika Memo, Ken Carson, artista do hip hop de Atlanta, Georgia, Zika Memo, começou a ter destaque aí no Debate, Project X, esse é o nome do álbum Debate em 2019, Pai, começou a fazer o corre com o Playboy Kart aí na Opium, Opium lançou, o Playboy Kart lançou essa parada aí, Opium, e aí Ken Carson, Zika Memo, e a parada fala pra mim, ô Justino, você tem que meter um MC, MC Justino, Lil Justino, pá, uma parada dessa, ao invés de usar nome composto, Arthur Justino, porque meu nome artístico é Arthur Justino, pá, o bagulho é composto, e a rapaziada sugerindo, MC Justino, Zika Memo, porém aí, ó, Ken Carson também utilizando o nome composto, poderia ser Lil Carson, MC Carson, MC Ken, usando composto, firmeza total, bora cada um na intuição, eu acho que a parada do meu nome, o bagulho é Zika, e eu vou insistir nessa fita, Arthur Justino, trap no bagulho, funk na parada, Dead City, Dead City, então confira esse som do Ken Carson, Fighting My Demons, Zika Memo, Zika Memo, vamos agora falar de cima funk, é, esse aí vem de longe, lá de Cuba, artista aí fazendo um som doideira, lançou uma pedrada chamada Mevoi, ô Mevoi, Zika Memo, eu curti muito o estilinho ali, ó, e ele fez uma parada que me questionaram, pá, será que vira colocar legenda no clipe, o bagulho não fica amador, dessa forma o nosso clipe não vai estourar, ó, cima funk, clipe novo, artista aí forte, pá, fazendo muito som, lançou o clipe com legenda, com subtitle, então eu tô achando que essa parada é tendência, os clipes tem que ser com legenda, porque as paradas, as pessoas vão entender as paradas em outros países, e o bagulho Zika Memo, seu som vai mais longe, então confere esse som aí, ó, cima funk, Mevoi, artista de Cuba lá, ele tá, ele menciona que o rolê dele é Afro-Caribbean, pá, esse é o beat lá, pá, mistura de funk e hip-hop, é parecido com a gente aqui, ó, no Brasa, a gente mistura trap, funk, samba, os manos lá, ó, cima funk, misturando funk aí, pá, e ele começou a ter a notoriedade no álbum É o Alimento, o mano só usa nome bom, olha o nome do álbum Zika, é o alimento, o bagulho é o alimento da alma, ouvir música Zika que alimenta a alma, Zika Memo, confere esse som, cima funk, Mevoi, Spanish, Ted City, Ted City, vamos agora falar de Jessica Ellen, ela que é atriz, pá, e já lançou várias músicas, vamos indicar a música dela aqui, ó, Jambeira, muito louco o somzinho ali, ó, bagulho gostosinho, aí Jessica Ellen, você que brilha, ela fez o som com a Renata Jambeiro, pá, Zika Memo, Jessica Ellen que já fez várias novelas, pá, séries, ela foi o divisor de águas aí na série, ela e a série, melhor dizendo, Zika Slane, ela e a novela, não foi uma série, foi a novela Vai Na Fé, essa novela foi um divisor de águas aí na questão publicitária, já começaram, pá, a vir forte na publicitária dos pretos, das pretas, Zika Memo, Jessica Ellen na parada, ela também teve muito destaque na série, é uma minissérie, certo, Zika Slane, uma série, minissérie, minissérie, minissérie justiça, Zika Memo, Jessica Ellen, chapa muito, eu curto muito o estilo dela, a voz dela, aí Jessica Ellen, solta mais música aí, a rapaziada tá querendo, as minas tão pedindo, faz um trap aí com nós também, Jessica Ellen, você que brilha, that's it, that's it, vamos agora passar de serviço público pra população, pá, estamos fazendo aqui o podcast, colando nas rádios, pá, fazendo vídeos, então as pessoas estão perguntando, como é que é essa parada aí, dá pra trampar com isso, posso trampar com você, como é que faz, ensina aí a gente, então resolvemos trazer um serviço público aqui pra população, sobre carreiras de rádio, TV, podcast, sonoplastia, câmeras, para fazer isso, pedir ajuda dos nossos professores aí, Marcelo, Johnny, Jonathan, Zika Memo, eles vão fazer um, uma colaboração aí com a gente, pra ir falar um pouco pra vocês, que tem vontade de trampar no rádio, na TV, com podcast, com sonoplastia, que aí já abrange tudo, cinema, propaganda, quer trampar com operação de câmeras, essas paradas, rádio FM, mixer, produção, então se liga aí, na mensagem aí dos professores monstros, os caras são monstros, no Senac, aí na cena fonográfica, rádio, é isso aí, só o Thaís e Caslani, pô! Ei Marcelo, Johnny, salve, vocês podem dar uma indicação aí pra rapaziada que assiste o podcast, Castify, como trabalhar com podcast ou com rádio? Salve Arthur, salve aí rapaziada, parada seguinte Arthur, primeiro movimento é você encontrar um bom curso, uma boa formação, pra você entender como é que essas mídias funcionam, cada mídia tem o seu jeitão, as suas peculiaridades, então o rádio tem uma linguagem, o podcast tem uma outra linguagem, a televisão tem outra linguagem, então você precisa prioritariamente entender essas linguagens, pra que você possa se desenvolver e entregar conteúdo nas diversas plataformas, certo Johnny? É isso aí, fora isso, no decorrer desses aprendizados, você também vai entender como é que vai funcionar a parte da edição, parte da gravação e com isso você entregar a melhor qualidade do seu produto. E não é porque a gente tá aqui no Senac que a gente vai falar bem não, tá? É porque o Senac realmente tem uma ótima infraestrutura e diversos cursos voltados pra área da comunicação. Arthur, você tá fazendo o corre, tá fazendo os cursos, já fez o de podcast, tá fazendo o de locução, e você tá observando a qualidade do trabalho que a gente desenvolve por aqui, além da infraestrutura que é muito boa. Certo Johnny? Você fez formação no Senac também, não fez? Eu fiz. Eu comecei lá no Senac em 2014, não foi aqui em São Bernardo, porque na época ainda não existia, mas de lá pra cá eu fui me aprimorando. Curso de operação de câmera, edição de vídeo e diversos outros cursos pra poder tá me profissionalizando melhor nessa área. Esse curso que você tá fazendo, Arthur, eu fiz ele em 97, unidade Senac Santo André. Faz tempo, hein? Yeah! Zicamemo aí, Marcelo! Zicamemo aí, Johnny! Zicamemo! Muito obrigado pelo vídeo, rapaziada, aí vai se ligar. Aí, rapaziada, se liguem, estudem. Os manos passaram a visão aí, ó, vamos pra cima. O Senac tem bastante bolsa, 100%, é só ficar ligeiro na inscrição pra preencher as paradas corretas e você consegue uma bolsa. E o mercado tá precisando de inovação, gente nova, gente que não é da área, que foi pra área, começou a estudar e foi pra área. Então, ó, você que curte um Castify, aí tá assistindo a parada, você mina. Pá, não sei o que eu vou fazer, mas eu curto falar, curto comunicação. Se liga aí na mensagem, Marcelo e Johnny. Também se liga aí, ó, tem YouTube, M de Marcelo, canal Fortão aí, vários vídeos informativos, a parada pra gente aprender. Zicamemo, muito obrigado novamente. Marcelo e Johnny, Zicamemo, aí, cês que brilham, bagulho aí, piscoso. Então agora, Castify chegando perto do final. Zicazlane, tá certa, faltou atender esse saque do Insta. Vamos agora, então, Zicazlane já deixou na agulha aqui, ó. Tem mensagem do Abel, da Mônica. O que, Zicazlane? Mesma mensagem? Ah, que ela deixou aqui, que a Mônica e o Abel perguntaram coisas parecidas, então ela resolveu fazer um mix aqui. Vamos lá. Consigo saber quantas pessoas viram minha mensagem no Castify? Ah, that's it. Abel, Mônica, Zicamemo, muito obrigado pela pergunta. Pá, se você envia uma mensagem aí de divulgação do seu trampo, a gente coloca no saque do Insta? Dá pra saber sim, a gente consegue puxar o relatório, ver quem assistiu aquele trecho. Pá, você vai saber o alcance. Porque o bagulho vira quase uma publicidade. Aqui é o quadro de perguntas, informações, saque do Insta. Serviço de atendimento ao consumidor, à consumidora. Porém, você pode enviar sua mensagem de divulgação. Então, dessa forma, eu consigo puxar o relatório, a Zicazlane agiliza lá, pá, nos pá, pá, pá. E a gente consegue informar você como é que foi o alcance da parada. Zicamemo? Será que era isso, Zicazlane? Hum, acho que era isso. Então, Castify, chegando perto do final. Deixa seu like, se inscreve no canal. Só música quente, novidades da cena. Pá, passamos informações públicas, serviços públicos, sobre cursos. Pá, pra ganhar o money, ter uma vida da hora. Zicamemo. Então é isso. Castify, chegando no final. Césica, memem, Arthur Justino. Castify. Portifico a mente, farino do verde, mesa sempre farta. Família contente, sigo contundente, mente delinquente. Dos condes, dá com a narra, com o dente. Mamãe já dizia, a vida ensina, então vê se aprende. Faça em prol a família que rende mundo.